O meu pastor é o bom Jesus Jamais me deixará Nas águas calmas me conduz E me protegerá Jesus, minha alma quer puder Em bastos de amor E meu caminho dirigir Por onde quer que for Com seu cajado e seu bordão Jesus me guardará E quando em vale de aflição Consolo me dará Com óleo puro Vem do cheiro Não mais terei Temor E para sempre Gravitarei Na graça A 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 graça